O aniversário é da Agilize e o presente é todo nosso. Fazer parte dessa família para mim é motivo de orgulho. É estar sempre motivado e buscando soluções para melhorar a entrega do nosso produto para o cliente. Esses anos de casa me trouxeram maturidade e crescimento profissional. Os nossos gestores são verdadeiros professores e é claro que um trabalho feito com bondade, beleza, justiça e verdade, só poderia trazer bons frutos e aqui estamos. Parabéns Agilize que venham muitos e muitos anos.